Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pra hospital, meu trota. Ah, eu tô mica. Eu tô forte. Mas é mítico, na moral, se eu tivesse dentro do Big Brother, que é o primeiro que eu já durmo com as duas mãos no saco. Caso duas? É. Será que aconteceu alguma coisa? Não, eu preciso me assegurar que ele tá ali. Aí, mas eu esqueci, eu ia meter ainda uma... Nossa. Que eu sou assim, né? Não, outra dúvida, mano. Dá uma conferida. Lá no banheiro, o banheiro que vocês fazem a necessidade, tem uma câmera. Como que deve ser, sei lá, cagar? Cara, eu levei três dias. Eu levei três dias pra cagar lá. Três dias, mano. Deve ser muito ruim, mano. Foi no quarto dia que eu até discuti com a galera lá que chegou falando alto pra caralho, eu discuti. Você tá dormindo? Ah, tô maluco, todo mundo, pô. Cara, eu tava dormindo. Eu fiquei muito puto, cara. A casa imensa, os caras foram conversar do lado da nossa cama. Eu falei, ah, não, mano. Tá de sacanagem com a minha casa. Tá de sacanagem. Eu lembro que foi até o Gui. Depois, o Gui, cara, a gente ficou... Porra, eu tretei com o Gui e depois a gente ficou amigão. Um dos caras que eu mais converso, assim. Tá lá no limite da passando perrengue. É verdade, né? Tá lá no limite. Mano, mas é porque eu não imagino, caralho. Eu não... E uma câmera me vendo. Eu pagando. E o Daniel? E o Daniel com o dedo no café? Isso é. Mas olha só, eu acabei de falar. Uma semana, tu fica assim, né? Cagando com o pé assim na porta, né? Tá ligado? Porque não tranca. E as paradas lá são feitas pra isso, tá ligado? Pra você perder... Pra gerar o conflito, né? É lógico. Por exemplo, a porta, se ela escapa da tua mão, é uma porrada que ela dá, tá ligado? Pá! Uma porradão que dá a porta. E o banheiro não tranca. Nossa. Então, meu irmão, imagina... Você caga na adrenalina. É, não. Tu chega assim de manhã, assim, tá ligado? E tá dando aquele cagadão com a cabeça abaixo. Devagar, você sempre abre, mano. Aí, eu vou te falar. E só que você olha, é uma câmera parecida com essa que tem no banheiro lá. Mano, não dá. Respeita. Você vê a qualidade do pod-par, né? Não dá. Não dá pra você cagar olhando pra uma câmera, Leandro. Você sabe bem que tem um cara... Mijar, mano. Vou te falar mijar, tá ligado? Tipo, tu caralho, mano. Eu fiquei umas duas semanas em casa botando a testa assim na parede, ó. Pra dar uma mijada, tá ligado? Porque aí você cobriu um pouco ali. Falei, pô, mano. Caraca, vou ficar dando pala aqui toda hora, mano. Nossa, deve ser muito louco. O pior era muito louco. Às vezes chegava doido. Ele mijava da porta ali. O místico seria esse cara. Eu seria. O místico no segundo dia ia estar pelado na piscina, mano. Com certeza. Virando mortal. Cara, o pior era muito... Eu lembro de uma festa do carnaval, cara, que ele tinha um... Botaram uma parada emborrachada, assim. E ele tirava... Ele arreava a calça até a metade da perna e ia com a bunda, assim, até a piscina, tá ligado? Aí, pô, aí no outro dia ele... Caralho, maluco. Tô ralado. Eu falei, pô, deve ter confete até hoje no rabo dele. Na moral, ele era muito louco, era muito engraçado.